E aí, meninas e meninas, onde é que vocês? Então, gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem depois que eu for gravar, né? Como assim, tá, Ana? Como assim, né? Vou fazer o que, gente? Eu vou pegar, fazer uma maquiagem aqui, tá? E o que que é? Vou usar uma maquiagem, assim, o jeito que eu sempre faço, né? Antes de nem querer ligar a câmera e gravar alguma coisa pra vocês, tá? Tipo agora, vou maquiar aqui e daí eu vou terminar essa maquiagem e já vou começar uma outra gravação. Entenderam mais ou menos? Então vamos lá. O que que você faz? Na verdade, eu vou amarrar o cabelo, na verdade, né, gente? Mas eu não vou amarrar assim. Vou deixar meio solto, meio assim, porque, né? É meio complicado. Eu acabei de limpar meu rosto até secando com água termal e tal. E eu passei esse aqui também, né? Como se todo mundo sabe que eu uso esse aqui, né? Esse aqui era o novo, tá, gente? Olha a escrita. Mas eu tô... Deixa secar um pouco, porque agora é pouco que eu passei. Então tem que deixar ele secar e tal, né? Mas vamos lá, então. Deixa eu ler a gaveta aqui, que eu nem separei nada de cima, tá, gente? Eu não separei nada mesmo, tá? Então vamos lá. Eu sempre passo, vou mostrar pra vocês aqui que eu sempre passo, na verdade, que tá até acabando os dois, tá? É esse aqui, tá, que eu passo. Ou esse aqui, tá? É esses dois aqui. Até, ó, até, ó, no finzinho mesmo, tá, gente? Porque eu uso bastante esses dois. É. O que eu estou usando bastante mesmo, né? Então, vamos lá. É bem... Os outros eu nem tô usando. Tô usando mais esses dois mesmo. Porque eu gosto muito deles, tá, gente? Então, né? Tem que fazer... Eu tenho que fazer até um favoritos. Que eu gosto bastante, que eu tô usando bastante... Que eu uso usando bastante também. Então você tem que fazer, né? Então o que eu vou usar? Vou usar esse aqui, eu acho, tá, gente? Ou não sei. Eu tenho que usar o biquinho, mas o biquinho é mais forte. Então o biquinho é mais... Deixa eu olhar esse aqui, ó. Que eu nem usei mais, gente. Esse aqui eu acabei nem usando, tá, gente? Às vezes ele tá muito... Deixa eu ver se tá a minha cor. Ele tá até que não tá a minha cor, mas... Não, eu vou usar esse aqui. Esse aqui eu nem tô usando muito. Mas vamos lá. Eu vou usar esse aqui mesmo, tá, gente? Que ele tem bastante abertura e tal. Então vamos lá. Né? Deixa eu pegar aqui o pincel, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto de vocês. Não vou cortar a minha cabeça, mas eu vou chegar por causa dos pelos, tá bom? Então vamos lá, então. O que eu vou fazer? Deixa eu passar aqui, então. Ele já tá no fim. Ele já tá no fim mesmo, tá, gente? Então... É... Vamos passar? Né? Só pra... Não... E o resto eu passo assim, né? Então, vamos assistir. Então, vai ser um bate-papo aqui e se arrumando para a gravação, tá bom? Vai ser assim o nome do título aí pra vocês, tá bom? Se arrumando para a gravação... Se arrumando de bate-papo para a gravação. Tá? Vai ser desse jeito aí, tá bom? Tá, gente? Não repara que eu tô cheia de espinha. Sério, verdade, 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 verdade demais. Verdade mesmo, tá, gente? Eu tô cheia, gente. Cheia de espinha mesmo, tá? Então eu não repare muito, não, porque eu tô com uma espinha. E como vocês estão, né, gente? Eu tenho que... Hoje... É bom passar aqui também, ó, aqui, ó, aqui em cima. Que eu nem passei ainda. Mas como vocês estão, gente, tá bom? Hoje vocês estão... Ontem eu fui pra aula e tal, né? Então... Hoje... Tô cansada um pouco. Tô com dor nas costas, tá, gente? Sério, tô com muita dor nas costas. Eu não sei porquê, mas deu dor nas costas. Né? Então, vamos lá passando a base. A base, ela cobre até bastante, tá, gente? Por isso que eu tô passando ela, tá? Essa base aqui, ela cobre até bastante. Eu passei duas vezes só. E tá ótimo, tipo, né? Quase tipo... Ai, tem... Ela está acabando, gente. Mas deu certinho. Eu ia usar. Né? Eu só, enfim... Eu esqueci de pegar água pra mim, mas... Depois eu pego. Vamos trocar de pincel, que é muito bom. Vamos trocar de pincel. Agora eu vou pegar esse aqui. Eu quero é a grico e tal. Na verdade, isso vai primeiro deixar seca bem nisso, tá, gente? Mas... Como que eu não tô fazendo gravação, tá? Né? Eu vou fazer um... Eu vou usar... Deixa eu ver uma coisa, gente. Eu vou usar um pó claro, não sei o que, né? Vai ficar muito claro, eu acho. Tá, eu vou usar essa aqui, é da Kim, mesmo, que tá tudo... Espeado, tudo bagunçado, tudo bagunçado, balado. E dá até... Ó, sempre bom pra fazer isso aqui, porque, né? E o que que você faz? Quando você tá molhado, tá maquiado, a base, na verdade, né? Você faz o que? Você pega, dá uma batidinha, sempre tira, né? E faz assim, gente. Por quê? Daí, se você fregar, vai... Então, gente, continuando... O barulho foi esse. Continuando aqui, é... A câmera desligou e tal, tudo que você vai carregar e tal. Tô passando o pó, né? Acho que tá bom já passar o pózinho aqui, né? Porque eu passei um pouquinho antes e tal. Esperar um pouquinho, né? Só passar o pó aqui, ó, gente. Porque aqui tá, né? É... Eu não passei em Curitiba, sério. Eu necessitei de passar em Curitiba. Então, eu não vou passar agora, não. Mas eu passei esse pó da Kim, tá? Tá desmontado, arrebalado. Então, vamos lá, então. Essa luz tá estourando pra vocês, né, gente? Fecha o lugar. Show. Olha isso, ó. Gente, daqui a pouco eu vou pro hospital. O hospital, né? Pra hospitalar, no lugar do massagista, né? Né? Mas... Por causa que... Eu tô assim, andando, normal, tudo e tal. Mas... Eu sinto uma dor muito grande aqui nas costas. Sério, tipo... Minhas costas travou. Sério, dói demais. Então... Né? Mas vamos continuar aqui agora a maquiagem, né? O pózinho. Né? O pózinho aqui tem... Pra dar uma releve. Releve, né? Um pózinho pra vocês. Eu sei porque eu tenho coceira, sei lá. O celular tá aqui. Vou no sábado. Meu Deus, tem umas 10 mensagens pra mim, gente. Vamos lá. É... Eita, mas... Daqui a pouco eu vou ver isso em 2007. Vamos lá, então. Eu passei o pó e tal. Vou passar o lápis. Passar o lápis. Tipo... Tem o delineador aqui, tá, gente? Vou passar esse aqui mesmo. Deixa eu ver o que que minha mãe falou pra mim. Por favor, desculpe, tá? Mas eu tenho que ver aqui. Mas você pediu quanto que ela vai dar? Ah, tá. Deixa eu só responder aqui. Pera aí, tá, gente? É... É tipo vida... É vida real que tá aí se maquiando comigo e tal, tá bom? Gente, o meu... Meu celular, ele tem esses negocinhos assim. Daí aperta, tipo... Ele parece... Ele parece, tipo, o coração, entendeu? There we go. Deixa eu ver o que ele mandava pra mim também. Deixa eu falar aqui, gente, tá? Sim, sim. Eu acho que talvez se hoje à noite não tiver... É... Chovendo e tal, as crianças... Mas vai daí, tá? Vou falar o perfume. Porque senão daí eu preciso pagar a mulher. Daí não vai tá. Gente, é assim, tá? Vida real mesmo, tá, gente? Porque não é só... Ai, maquiando, trem princesinha e tal. Tipo... Não, é o celular junto. O pessoal precisa de mim. Também e tal. Por isso que é assim, tá, gente? Então... Agora eu larguei o celular, tá, gente? É assim, tipo... Não vai ser... Ai, aquela media, aquela coisa, né, gente? Não. É ser vida real mesmo, tá, gente? Mexendo no celular. O pessoal falando comigo e tal. Assim e tal. Né? É... Vida real mesmo, tá, gente? Como que, né? Claro que eu quero fazer um vídeo mais tarde. Mais tarde. Eita, mas... Deixa eu que eu não canto. Vamos lá, então. O lápis no olho, né? Como eu disse pra vocês... Cara, eu não consigo... Eu cheguei pra trás, porque eu não consigo nem abaixar direito, tá, gente? Eu tô com uma dor nas costas. Minha coluna saiu fora, tá? Então eu vou ficar meio assim, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar... O modo mais perto, tá, gente? Porque eu estou com problema nas costas. E eu não posso abaixar direito, nada, porque dói demais. Certo? Meu olho, às vezes, tá tudo já começando a incomodidade. Então, ó. Tô passando rapidinho no olho embaixo. Só embaixo mesmo, porque em cima não precisa... Assim, em cima, acho que eu vou passar uma sombrinha, sabe? Nossa, minha sombra tá bem... Cadê minha sombra? Ah, tá de cima. Eu vou passar isso aqui, tá, gente? Bem clarinho e tal, tá? Eita, nossa. Eu tô me amando também, por quê, gente? Porque o que eu quero vai, também, depois eu acho que eu vou sair. É, saio com esse tempo feio aí, cara. Sério. Chuva que chuva, né? Vamos passar aqui, ó. Uma corzinha bem clarinha. Com esse pincelzinho assim, ó, tá, gente? Que é bem... Pra deixar... Só vou passar em cima da pálpita, gente, por quê? Pra deixar um claro, assim, sabe? Um clarinho e tal. Um clarinho mesmo, tá, gente? Um clarinho mesmo. Pra deixar uma claridade... Pra parecer que, tipo, tá mais claro, né, gente? Só pra parecer que tá mais claro, tá? Pra dar umzinho, tá bom? E agora eu vou passar o quê? Vou passar o blushinho. É... Esse aqui é pêssego, tá, gente? Esse aqui é pêssego dupe. Duraz... Duraz... Não sei lá. Esse aqui tá até meio... Acabando, parece. Assim, tipo, eu uso demais esse blush, cara. Esse blush... Ele é o quê? Pêssego. Então, ele não é aquele blush. Ele é pêssego, gente. Eu uso demais esse aqui. Então, vou passar uma blushada bem, assim, sabe? Bem blanchada. Nem tiro nem necessidade. Tem o excesso, né? Sem o excesso. O que foi, minha linda? O que você quer? Hum? Ó. Pra dar uma pêssegada na boca... Na boca. A pêssegada nos... 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 Essas, né? O que você quer ver nem... Gente, tá uma bagunça aqui. Cês conseguem ver mais ou menos, mas dá pra ver só um pouquinho aqui, né? Tá cheio de caixa, tá cheio de coisa. Tem mais duas caixas da Avon ali. Tá cheio de coisa. Tem sacola da Avon. As coisas da Natura que chegou, tinha chegado antes que eu criei pra vocês. Já coloquei ali, quando eu tenho que levar. Quem foi? Quer saber que isso? Não tem que isso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar um rime, um batom e... Isso, isso. Eu acho que a gente... Pula. Pula. Vai aparecer não. Pela, fala. Pera, pela. O boy. Ela tem... Gente, tem que falar inglês, tá? Fala oi, gente. Oi, gente. Oi. Ela não vai aparecer não. Olha. Ó você aqui, ó. Aqui, ó. Açã. Gente, eu pus a câmera bem alta. A câmera, meu Deus. O espelho aqui bem alto, assim, grande pra ela, né? Aí ela fala... Tipo, é eu, é eu. Esse snap de ceisinha. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar um batonzinho forte, tá? Bem fortinho assim. Forte, forte. Ai, tá bom. Desceu. Chegar um pouquinho mais perto porque corta a cabeça, então eu não gosto muito não. Eu vou procurar aqui um batom bem forte, ó. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é a coleção beijo da Marchette. Marchette, Marchette, Marchette. Tá? Então eu vou passar isso aqui. Eu gosto sempre de passar um batom mais forte, gente. Na câmera e tal, quando vai gravar e tal. Por quê, né, gente? Porque é pra aparecer mais, mais do que os outros, né? Então vamos lá. Tá aqui meio síndrome, eu sei lá. Passar aí embaixo. Passar aí embaixo, você pega aí. Ó. Vamos ver se parece bem forte pra vocês, mas aqui tá muito forte. aqui, ó, é espinha, tá? Ó. Aqui é espinha. Júlio, que foi? A cachorra tá maquiando, gente. Deixa eu ver o que ela quer, né? Essa aqui é maquiosa, gente. Ai, espera. Deixa eu pular aqui que tem um monte de fio aqui, né? Normal. Tem que desfruir? Tem que ir pra fora, é? Se eu quer mijar, então vamos abrir a porta pra cá. Gente, eu deixo a porta... Olha lá, fui ela. Eu deixo a porta fechada porque é muito frio, então... Como que é, gente? Não sei se consegue ver, mas é o quê? Precisei pular. Ó, tô vendo, mostrando o meu pijama. Acho que eu mostrei até o meu pijama. Não sei, mas... Vamos lá, né? Acho que eu até mostrei o pijama, gente. É, por baixo tá com o pijama curto, tá? Eu sou dessas. Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Ó, pronto. Ó a bagunça lá atrás, gente. Olha a bagunça ali atrás com o caixa e tal. É assim. Vida real. Gente, vida real mesmo, tá, gente? É vida real. É que assim, ó, não parece que não tem caixa lá atrás e tal, sabe? Cabelo baixadinho e pá. Bonitinho, né? Mas a pijadeira é ficar uma bagunça demais, tá? Mas foi isso. Quero ver se pareceu o meu short ou não pareceu o meu short. Se não, eu vou ter que recortar. Recortar. Então, beijos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, dá um mega joinha. Tô com a minha unha, gente, ó. Mega joinha, tá, gente? Dá um joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Nossa, que legal. Ficou assim, ó. Sabe todo estilo night test. Isso é uma peça, um bichinho. Tchau, gente. Valeu, tá? Até o próximo vídeo.